É isso aí galera, mais um videozinho da Kombi ali, agora a gente vai fazer a coluna B do lado do motorista pessoal, então falta uma parte ali, por ser uma coluna da Kombi normal, que vem a lateral grande ali, aquela lateral zona, não tem o pedacinho ali que fecha essa coluna. Então esse pedaço a gente vai ter que fazer manualmente mesmo, usando algumas ferramentas, mas parte dele vai ser na mão, tá pessoal, então espero que vocês curtam esse vídeo, passou uma moto ali, vamos dar um tempinho pronto, espero que vocês curtam esse vídeo, e se você curtir esse vídeo galera. Peraí, 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 peraí. Oi gente, o Zé tá na escola, então eu vim fazer a vez dele hoje. Eu tenho um inscrito que chama Kleber Souza, que tá fazendo no comentário direto, e quer que eu venha falar essa parte, então eu vim falar porque ele pediu, tá? Ó, moral hein Kleber. Se vocês curtirem gente, dá um joinha no vídeo, inscreva-se no canal, tá? Ativa o sininho pra receber notificação de vídeo novo. Não custa nada gente, ajuda a gente um pouquinho, e não esquece de dar o joinha, falou? E também não esquece hein galera, como é que é mais? Mão na lata. Bom galera, o que eu tenho que fazer aqui agora? Vou conceitar o painelzinho, tá? Pra gente conseguir colocar lá. O que que tá acontecendo? Na hora que eu encaixo lá, esse pedacinho que é o canto, não dá altura pra dar os pontos. Vou mostrar aqui na peça, vou mostrar aqui pra eles, mas... Aqui ó, vocês veem que ela até sobe, ó. Ó, ela sobe. No outro, ela desce, então fica faltando uma parte. Eu vou colocar aqui no... Vou pôr ele em cima, pra o pessoal ver. Fazer um... Pra encaixe aqui. Aqui pessoal, o maior que é a quina com fita, tá? Tanto a quina do painel, quanto a quina do quadro do vidro, ó. Com a fita aqui, ó, alinho elas. E aqui vocês vão perceber isso, ó. Tá vendo? Ó. Falta chapa pra mim poder pontear aqui. Aqui eu já tive que dar uma rebatidinha, pra ficar um pouco maior, pra conseguir dar os pontos aqui. Ele é dado ponto tanto aqui, e uns quatro pontos aqui em cima, travando. A peça, ela faz... Ela faz uma cantoneira aqui, ó. Nesse canto. E aí, eu rebati pra aumentar um pouquinho essa cantoneira do painel. Só que ficou faltando tanto daqui, quanto do outro lado. Mostra pra eles, lá de cá também, Márcio? Ó, fica faltando pra chegar, pra gente conseguir dar um ponto. Então, o que eu vou fazer agora... Eu vou ter que soldar... Um complemento da chapa aqui. Vou ter que soldar um complementozinho aqui, ó. Aqui, se eu vou mostrar pra vocês, ó. Ela teria que subir. Você tá mostrando aqui a abertura, mas... Ela teria que subir aqui, assim, ó. E ela tá fazendo ao contrário, ó. Ela desce. Conseguiu mostrar que aqui tá mais... Mais fino do que aqui? Ela teria que subir aqui, assim, pessoal. E ela tá descendo. Então, eu vou ter que pôr uma chapa aqui. Pra que a gente consiga soldar. Dar os pontos nesse cantinho aqui. É isso. E aí E aí Tchau, tchau. 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 Pessoal, tava empurrando aqui embaixo, por causa, aqui ó, eu tenho uma abinha que o painel é soldado nela. Aí, o que que tá acontecendo? Essa, o painel tá encostando nela na ponta de cá, encostando ela na ponta de cá, tá? O painel tá encostando nessa aba. Aqui, o que que acontece? Mostra, você consegue mostrar aí pra eles, mas, que ela tá pra baixo aqui? Tá, tá vendo? Ó, a distância que ela tá, ó. Daqui até aqui. Ela tá fazendo assim, ó. A dúvida que o Zé tá tendo aí, é se o painel é que não é, que não tinha que ser meio arredondado aqui, ó. Maior um pouquinho, né? Tá? Essa parte aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. E eu tô achando esse pedacinho, essa distância da, do biquinho da coruja aqui, ó, pra ele, muito pequeno. Tá? Então, eu tô achando que esse painel, é que, ao invés de ser assim, ele teria que ser um pouquinho assim, ele tá assim, ó. Ele tá ao contrário. Ele tá... A parábola dele tá ao contrário. Tá ao contrário. Ele teria que fazer uma dobra aqui pra baixo, aqui, a vinha descendo. Ele tá ao contrário aqui, ó. O que que a gente vai ter que fazer? Soltar esses parafusos aqui, esses pontos aqui, até aqui, mais ou menos. Vai soltar praticamente inteiro. Levantar, pontear, pontear ela tudo, ele tudo aqui, pontear nele, vim depois pontear essa parte aqui. É a opção que a gente tá tendo aqui, que a gente vai ter que seguir essa alternativa, porque não tem outra. Eu cortar aqui, pessoal, pôr uma emenda aqui. Não vou fazer isso, porque eu não sei se tá certo aqui, se tá errado aqui, que tá... E fazer um corte aqui. Fazer uma emenda de fora a fora aqui. Aí perdeu o sentido do painel frontal, porque praticamente a gente cortou por causa de podreir os amassadinhos. Mas vamos deixar ele aqui descansando, depois a gente vê o que a gente faz com ele. Galera, eu pus só a frente aqui, pra ver se tá alinhadinho, se já posso... Parafusar, já posso soldar ela e tudo mais, mas não vou soldar agora não, tá, pessoal? Porque agora eu vou remover isso para a lama. Vou ter que remover ele, porque a gente vai trocar esse pé de coluna. O Nelson trouxe, ele encontrou esse pé de coluna, tá? Mandou pra gente. E eu vou trocar ele aqui agora. Vou ter que fazer a parte de fora dele aqui, a parte externa. Fazer algumas adaptações aqui também, porque ela possui a canaleta aqui, ó. Pra colar a borracha. Tenho que fazer também essas... Essas... O parafuso aqui, onde é ancorada a porta, onde é parafusada a porta, de cima e de baixo. Porque, por ser de uma Kombi normal, eu tenho que fazer essas adaptações. Então, agora, vou remover, tá? Vou remover essa coluna e pegar as medidas aqui, tô direitinho, já pra que eu possa adaptar essa peça a essa coluna aqui. Aqui, pessoal, eu vou ter que remover esse paralama daqui, vai ser que tirar, pra poder fazer essa coluna aqui. É... Eu teria que soltar essa parte aqui, ia dar dificuldade pra soldar na... Na separação aqui do salão. Então, é melhor remover esse paralama. Aí... Pra sorte do dono. E pra minha sorte, o funileiro que fez da outra vez, ele não deixou a peça totalmente juntinha, tá? E soldou. Eu vou pedir pra Márcia mostrar aqui a baixa aqui, Márcia. Vocês vão ver, ó, que o ponto de solda, ó. Ficou fácil de cortar, mesmo com disquinho. Que eu consigo pôr o disquinho aqui e cortar. Porque o ponto aqui tá afastado. Quando a gente vai fazer esse tipo de solda num... Pontear uma peça, a peça tem que tá bem juntinha. Não pode ter esse caloço de solda no meio. Prestar bastante atenção, pessoal, nisso na hora que for fazer uma solda na mig, em qualquer outro... É... E aí... 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 Paulo... Hã? Por que que você tá tendo que desmontar essa peça inteira? Ah... Essa coluna aqui, é a coluna bem do lado esquerdo, do lado do motorista. Essa coluna, ela é de uma corujinha normal, tá? Não é de uma corujinha de seis portas. Então, vou mostrar pra vocês aqui a outra. As seis portas, ela tem, como ela tem outra porta de cá, ela tem uma penaleta pra colar a borracha. Dois pontos aqui de fixação, de ancoragem da porta, fixação da porta, onde ela é parafusada. Nessa não tem, tá? E não tem essa parte aqui também. Essa parte de fora aqui, ela não tem. Essa eu tenho que fazer, certo? E aí, você vai perceber aqui, ó, que ela tem, pra fazer a canaleta, ela faz uma cantoneira aqui, nessa altura. Essa daqui, não tem essa cantoneira, ó. Vou pegar pra vocês aqui, pra ver, é essa largura, essa largura. Aqui, eu tenho que fazer essa cantoneira aqui, ó, aqui. Então, com ela montada, não tem como eu fabricar. Não tem como eu fazer ela dobrar, rebater. Eu vou estragar essa peça aqui também. E essa peça, eu não quero nenhuma amassadinha nela, pra ela é perfeita. Porém, fica mais fácil pra você desmontar. E aqui, agora, eu consigo, ó, na vinqueira, eu consigo rebater, eu consigo modelar a cantoneira a partir desse, só desse lado, só essa parte livre. Então, quer dizer que você vai ter que, você vai ter que reformular essa daí inteirinha. Sim, não tem que refazer, né? Ah, o outro lado, o processo, esse processo de fabricação, toda essa parte aqui, deu muito trabalho. Eu levei muitas horas de trabalho pra fazer ela. Na outra, né? Na coluna A? Na coluna B, do lado direito. Ah, tá. Tá? Levei muito tempo pra fazer ela, fazer a partir de uma chapa reta. Já aqui, eu só tenho que adaptar ela. Vai dar um certo trabalho? Vai, mas não tanto quanto do outro lado. Tá bom. Tchau. 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 Essa daqui Com essa dobra aqui Agora eu tenho que fazer Esse fechamento Porque Aqui Essa é a parte de cá Que vai ser soldada Aqui novamente E agora eu preciso fazer o fechamento Aqui Mas além do fechamento Tem que fazer essa Entradinha aqui pessoal Para a borracha Borracha vir encaixar aqui dentro Então qual a maneira Que eu encontrei aqui Foi até um dos inscritos Mandou um vídeo para mim Eu já sabia Esse tipo de Esse jeito de tirar Com a fita Mas você tirar de uma peça assim Haja fita Tem que comprar Caixa de fita Para conseguir fazer isso E é meio carinha Essas fitas aqui Não é a mesma fita Que usa para empapelamento não Então pessoal Colei aqui Respeitando A entradinha lá A dobrinha Que a gente vai ter que fazer Aqui dentro E o canto aqui Agora eu venho Faço o risco Eu vou ter que fazer isso aqui Em duas partes Não vai dar para fazer Em uma parte só Vamos marcar já Aqui dentro também Só para ter certeza Da largura da aba Aqui onde a borracha É colada Feito isso Agora a gente vem com cuidado E remove A fita Bom Fita removida Eu sei que não vai dar Para fazer em tudo Não vai dar Para fazer uma peça só Vamos colar ela Aqui Vai faltar um pedacinho aqui Mas depois a gente faz Esse outro pedaço É um quadrado Vai faltar Deve ser Vamos confirmar É possível que seja Menor que Um metro e vinte Dezesseis Assim é menor Que assim Então Vamos lá Agora eu vou fazer O corte aqui Pessoal O corte aqui E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí